Chega iluminando o meu quarto Acostumada com as madrugadas agitadas dos shows, na última quinta-feira, a cantora sertaneja Nayara Zevedo teve uma madrugada diferente. Ela procurou a delegacia da mulher, que funciona 24 horas, no mesmo prédio da Central de Flagrantes, para registrar um boletim de ocorrência contra Rafael Alves Cabral, ex-marido da cantora, e contra o ex-cunhado, Fernando Cabral. O ex-companheiro e ex-cunhado de Nayara Zevedo serão investigados pelo crime de constrangimento ilegal consumado. Nossa equipe teve acesso ao boletim de ocorrência, onde a cantora conta detalhes sobre o relacionamento que teve com Rafael Cabral durante 10 anos. Ela diz que foi vítima de violência doméstica e várias ameaças, e por isso decidiu pelo fim do relacionamento em 2021. No depoimento registrado na Polícia Civil, a cantora relata o episódio de violência doméstica e diz que Rafael ameaçava acabar com a carreira dela, com a vida, e que a injuriou. Entre parênteses, o BO ressalta que tudo foi registrado em vídeo pela sertaneja. No texto, ela conta que, apesar da separação, os dois continuaram sócios em equipamentos que são usados por ela nos shows, mas que vem tentando separar seu patrimônio do patrimônio de Rafael. Nayara procurou a delegacia porque soube que o ex-cunhado Fernando Cabral determinou que equipamentos que estavam em uma carreta e que seriam usados em um show no final de semana fossem retirados do veículo e colocados em um galpão que foi trancado por Fernando. Ela conta também que recebeu um recado de Fernando, no qual ele dizia que se quisesse usar os equipamentos, a cantora teria que locá-los, constrangendo-a, portanto, a alugar instrumentos, dos quais ela também é proprietária. Nayara Azevedo se casou em 2016, em Goiânia. Na época, a apresentadora da recorte, Siane Ribeiro, acompanhou os bastidores da cerimônia e foi uma das convidadas para presenciar a união entre a sertaneja e o empresário. Na igreja, Rafael se mostrava bastante emocionado. Mas o que parecia ser um conto de fadas, segundo o depoimento dado à polícia, logo se transformou em pesadelo para a cantora. No documento, Nayara diz que descobriu que vários de seus bens, por exemplo, casas, fazenda, veículos de luxo, dentre outros, adquiridos com dinheiro obtido pelo trabalho de ambos e administrado pelo ex-marido e seus irmãos, juntamente com a mãe deles, Maria José Alves Cabral, não estão registrados em seu nome, mas no nome deles. Ela ainda explica que assinou uma procuração para a ex-sogra já falecida, dando a ela plenos poderes sobre todos os seus bens. Porém, assinou a procuração por ter sido pressionada por Rafael. Nayara também diz que teme pela própria vida, já que o ex-marido fez um seguro de vida em seu nome de valor muito alto, tendo ele próprio como beneficiário. A cantora sertaneja pediu medida protetiva de urgência para que Rafael e Fernando não se aproximem dela. Os problemas com o ex-marido e familiares de Rafael surgem no mesmo dia em que Nayara comemorava em suas redes sociais o sucesso em uma plataforma de streaming.